E aí pessoal chegando ao resultado né do porta-papel higiênico com retalho olha que maravilha como está fazendo o porta-papel higiênico pessoal com aquela costinha sua que tá ficando tá velha aí né tá desgastada olha aqui ó 2 porta-papel higiênico aqui tá vendo 2 porta-papel higiênico e aqui em cima pessoal porta sabonete certo e eu utilizei aqui o elástico então total do lucro que eu tive pessoal com a reciclagem de tecido né que o nome do vídeo vai ser como né está reciclando tecido velho para ser usa ainda eu tive um porta pega panela né porta não não pega panela né pessoal poder está pegando panela olha que maravilha tá vendo um pano para mesa belezinha pano para mesa um tapetinho e aí o tapetinho é um pano não importa também um tapetinho tá vendo de retalho né de costina e aí ainda pessoal o que eu mais gostei o pano de chão certo tudo isso aqui pessoal no nosso canal tem ensinado usando de casa está reaproveitando e economizando então vamos para o lucro que eu ganhei aqui pessoal só esse clã supõe que se pegue a panela que custa 3 99 4 99 5 reais aqui pessoal vou contar metade que eu ganhei 2 50 esse porta-papel higiênico e pessoal com tecido bonito desse aqui no mínimo aqui no mínimo 10 reais nós vamos cortar só metade um cobra só metade certo 5 reais só aqui pessoal 7 50 de lucro que eu tenho o meu lençolzinho né ele sozinho na meu meu forrinho de mesa vou contar aqui pessoal 10 reais né não mas não vão esquece que é 10 não cortar só metade 5 reais com isso daqui 12 50 7 50 mais 5 12 50 usei uma fatia de elástico só que é o mais caro que eu usei aqui foi o elástico que foi aqui ó que é onde vai ficar no prédio certo vou colocar ali na no banheiro ali vocês sabem quem já é o meu canal já sabe tem dois prego lá eu vou colocar ali nem vocês vão ver nos meus vídeos e um tapetinho para pôr na pia vou contar aqui pessoal que como pano tá bem velhinho vou contar que 5 reais 2 50 vou contar que eu comprei ele por 2 50 então total 12 50 mais 2 50 15 reais de lucro de lucro que eu ganhei sem sair de casa como se eu tivesse ganhado o pano que vai trabalhar meu favor no pano de chão que eu ia ter que comprar no supermercado esse pano ia ter que comprar no supermercado vamos contar aqui 6 e 50 pano de chão tá no supermercado né se você achar barato aí 6 reais ou 5 50 então vamos contar somente a metade vamos contar aqui 3 reais e 25 centavos com mais 15 no total aqui 15 mais 3 50 vamos colocar 3 25 né 18 e 25 pessoal eu ganhei eu tô cobrando colocando que só o valor da metade mas esse pano aqui vai me durar aqui o mesmo valor mesmo tanto de um outro né eu ensinei vocês estarem fazendo então pessoal aqui é um canal de economia doméstica né donas de casa esse se auto sobrevivendo né com aquilo que tem então você aprende a viver com economia doméstica diariamente é pra esse fim que destina esse canal certo então já finalizando o vídeo aqui pessoal deus abençoe você essa casa sua vida em nome de jesus cristo não esquece de curtir compartilhar e inscrever esse nosso canal aí vai pessoal até a próxima deus abençoe você essa casa sua vida em nome de jesus cristo amém quem economiza prospera pessoal e quem ama cuida e aí